Hoje vamos comentar uma questão de direito do trabalho do tema relação de trabalho e relação de emprego. Vamos ao enunciado da questão. Segundo expressa previsão em nossa ordem jurídica, assinale a afirmativa que indica o trabalhador que possui igualdade de direitos com os que têm vínculo empregatício permanente. Alternativa A, trabalhador doméstico. Alternativa B, trabalhador voluntário. Alternativa C, trabalhador avulso. Alternativa D, trabalhador eventual. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa A está incorreta. Na época da questão, os empregados domésticos tinham um regime diferenciado dos demais empregados. Somente após a Emenda Constitucional 72 de abril de 2013, foi assegurada a igualdade dos direitos trabalhistas dos domésticos aos urbanos e rurais. Incorreta, assim, se levarmos em conta a época da questão. Salientamos que hoje, contudo, ela estaria verdadeira. A alternativa B está incorreta. Voluntários não possuem vínculo empregatício permanente. A alternativa D também está incorreta. Eventuais ofertam suas forças de trabalho por curtos períodos de tempo a distintos tomadores, sem se fixar especificadamente a qualquer um deles. Logo, não há vínculo empregatício permanente. A alternativa A está correta. O avulso tem vínculo empregatício permanente, pois este direito está assegurado em nossa Constituição, artigo 7º, inciso 37. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!